A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mas aí eu tirei, vocês viram lá que eu coloquei o assunto, mas eu falei, é só para o ano que vem. Mas depois eu vi que mesmo que a gente tem que tratar aqui, a gente vai precisar discutir um assuntinho aí. Como são oito horas, nós vamos fazer a nossa prece. Vamos, então, elevar nossos pensamentos ao Senhor, nosso Pai Criador. Agradecer por mais esse momento em que buscamos o conhecimento, buscamos nos aperfeiçoar. Que Ele esteja sempre conosco durante todo esse nosso encontro. Que nós possamos vibrar de uma maneira conjunta, pensando sempre no bem, sempre na caridade. Que possamos ser inspirados e auxiliados pelos queridos irmãos do Centro Espírita André Luiz. Que sempre nos acolhem, que sempre nos ajudam e nos auxiliam nessas reuniões, nesses encontros. Eles estão sempre ao nosso lado nos intuindo. E que não seja diferente dessa vez. Que eles possam sempre estar conosco, vibrando de uma maneira. E que possamos caminhar juntos, sempre em direção ao Evangelho de Jesus, nosso grande Mestre e Guia. Que Nossa Mãe Santíssima estenda seu manto de consolação sobre todos aqueles que estão em grande necessidade. Sejam encarnados ou desencarnados, que possamos levar para os nossos lares toda essa vibração, esse conhecimento, essa positividade que enriqueça toda a nossa semana. Que assim seja. Então já fizemos a nossa prece. Eu mandei de novo e-mail para todo mundo com material. Mandei de novo os links de todos os vídeos. E antes da gente entrar, eu quero só explicar uma coisa para você. O que é que nós estamos fazendo aqui até o final do curso? Isso é importante. Porque às vezes a pessoa está vendo, às vezes faltou uma aula e fica assim... Como que é? A gente tem que sempre estar assim, se situando. Onde eu estou? Tá? Então a gente está falando do capítulo 12 do Livro dos Espíritos. Que é o último capítulo das leis. E esse não é uma lei. É um capítulo que fala da perfeição moral. O capítulo 12 fala da perfeição moral, fala do autoconhecimento, fala do nosso trabalho de transformação. Ponto. É isso que interessa para nós daqui até o final do ano. E para fazer esse trabalho, nós escolhemos falar de quê? Ora, se eu vou falar de transformação, de autoconhecimento, eu preciso entender um pouco as nuances que geraram eu chegar onde eu cheguei. Fisicamente e espiritualmente. Onde eu estou e quais as coisas que eu tenho à minha disposição para me melhorar isso. Esse é o nosso foco daqui até o final. E aí nós começamos a passar para vocês vídeos. São cinco vídeos. E são exatamente os vídeos que comportam o nosso estudo. O que é que fala no primeiro vídeo? Então é o vídeo 1 parte 5, 2 parte 5, 3, 4 e 5 parte 5. Passei de novo o e-mail hoje. Eu já tinha passado antes. Passei novamente com o link dos vídeos. Quem não viu, vai lá no e-mail. Se a pessoa não recebeu o e-mail, me avisa. Teve gente que não estava recebendo o e-mail e me avisou. Agora falou que está. Vai no e-mail, lá tem o link de cada vídeo e diz o que é. Como funciona isso? Funciona assim. Vamos começar a falar do ser humano? Vamos começar a falar do corpo? Vamos começar a falar da nossa situação? Vamos começar a falar da mente? Do nosso crescimento? Do nosso potencial? Então vamos começar do começo. Como é que a gente começou? Lá na criação divina. Então falamos da criação divina. Como foi criado o princípio espiritual, o princípio material. Simbolicamente, é muito importante entender isso, gente. A gente adotou simbolismo, que a gente considera que são simbolismos. Que não fere a doutrina espírita. Tem a ver com alguns autores espíritas. É muito forte na filosofia e em outras religiões. Mas é símbolo. Mas ele não contraria nada daquilo que a gente estuda na doutrina espírita. Princípio espiritual, princípio material. Então falamos dos dois princípios que foram criados. Falamos da criação do campo da consciência. Do campo da consciência. E fomos descendo na circunferência. Ok? Fomos descendo. Eu não vou repetir isso. Eu não posso ficar voltando muito. Porque se eu voltar muito, a gente vai agarrar de novo no tempo. E quem não viu, a aula já está gravada, eu já vi lá, está tudo lá bonitinho. Tá? E aí nós chegamos num ponto. E esse ponto que nós chegamos é o que nós vamos continuar hoje. O que a gente pretende fazer hoje aqui é terminar a circunferência para fechar. Para a gente compreender esse processo como um todo. Depois a gente entra no processo da bacia. A gente vai focar todo o nosso estudo na bacia. O que é a bacia? É onde nós estamos. É a nossa situação, da nossa condição espiritual. Desde quando foi criado lá o hidrogênio, o hélio, que foram se modificando, as explosões solar, tudo isso dentro da bacia. Ou seja, a bacia comporta o quê? Todo mundo material mais bruto, vamos falar assim. Desde o Big Bang até nós, seres individualizados. Corpo físico, espírito e mente. Tá? A bacia. Então nós vamos começar de novo a nossa apresentação partindo daí. De novo, o assunto não é simples, é um assunto complexo. Perguntas, fiquem à vontade. A gente está com o tempo corrido, mas nós paramos para não ficar com dúvida aqui a hora que vocês quiserem. Tudo bem? Tudo bem, Osvaldo? Tranquilo? Tá bom. Depois eu te ponho a parra aí de alguma coisa, tá? Só para você. Então vamos lá. Eu vou fazer a apresentação aqui. Deixa eu ver que está aberto aqui. Ok. Então vamos lá. Vamos continuar daqui? Nós viemos descendo aqui e chegamos até aqui. Está na aula passada. Tá bom? Aqui, ó. A aula passada. Chegamos até aqui. E hoje a gente está aqui, 22 do 11. Então o que acontece? Quem viu o vídeo está sabendo bem do que eu estou falando. Quem veio na aula passada sabe bem do que eu estou falando. Então tranquilo. Quem não veio na aula passada e não viu o vídeo, e não viu também a aula gravada, eu sugiro ver que vai ficar bem a par. Essa circunferência representa o quê? Simbolicamente o processo de criação e o processo de subida. Ou seja, a criação, aí você tem um espírito, você tem um livre-arbítrio, você dá uma competência, você dá uma capacidade, algo que foi criado por Deus, e fala, agora é com você. Olha, até aqui eu fui criando. Eu criei o princípio espiritual, eu criei o princípio material, eu criei a consciência, eu criei o campo mental, eu criei o corpo espiritual ou perispírito, eu criei o corpo energético e também te dei potencial aí no corpo físico, na bacia, na sétima dimensão. Tudo aqui é o processo de criação. Quando chega na sétima dimensão, é o contrário, vai subir. Vai subir, tá? Então de um lado você tem a criação de Deus, tá? Tudo criação de Deus. Quando chega na sétima dimensão e começa a subir, já não é criação de Deus. Aí é a criação do ser, do espírito, do ser humano. É o esforço do ser humano que, através da criação divina, vai se diluindo aos poucos toda essa matéria, toda essa carga que ele cria na bacia de egoísmo, de tudo isso que a gente sabe, tudo isso que ele criou, as emoções, né? Os pensamentos conturbados, as violências, tudo isso que criou os vícios. Então ele começa a sair da bacia quando ele começa o quê? Abandonar os vícios e buscar as virtudes. Quando ele faz isso, ele começa a subir. E é disso que nós vamos falar. Uma coisa que eu não falei pra vocês, que é importante, quando a gente olha essas circunferências, vocês vão ver que ela é dividida por um traço horizontal, em que ele pega a primeira, segunda e terceira dimensão. As outras estão abaixo dele. E a gente fala assim, olha, dimensão espiritual, está escrito ali, em índigo, é um índigo isso aí, e embaixo um verde, dimensão material. Só que, preciso entender isso com muita compreensão. Quando a gente fala de dimensão material aqui, nós não estamos falando só a bacia, estamos falando todas essas outras dimensões. significa que é o plano dos desencarnados, tá? Isso é importante, eu já falei disso. O mundo espiritual, nosso lar e essas colônias, não é um mundo de espíritos, é um mundo de espíritos ainda com uma densidade material, como o corpo astral. O corpo astral ou corpo espiritual, você vê, ele está aqui embaixo, está na dimensão material. Está vendo? Está na dimensão material. Então, ele faz parte da dimensão material. Quando você sai da quarta dimensão e sobe, e vai subir, quando você chegar na terceira, pronto, você não tem um corpo material, você tem algo que é desconhecido por nós, até você chegar a um espírito perfeito, como um Cristo, e aí a gente não tem mínimo conhecimento, nem os espíritos que ditaram o livro dos espíritos têm conhecimento para definir o que é que eles são. Então, é um corpo? Não é? É uma essência? É uma chama divina? A gente não entra nesse ponto aqui, porque também não interessa muito para nós aqui. Ok? De novo, interrompam quando vocês quiserem. Ok, estamos na bacia, que é a criação do corpo físico. Tá bom. Ali a gente chama de sobreviventes quase humanos, mas se você pegar uma bacia, você tem quando você entra na bacia, descendo, você vai para o fundo da bacia e depois você começa a subir. Então, vamos pensar que quando você desce aqui, anda na bacia... É, gente, se estiver muito acelerado, vocês me falam, tá? Então, vamos lá. Quando você está descendo na circunferência e você entra nesse marronzinho aí, que vamos falar assim, simbolicamente, que é a bacia, é a criação, é o Big Bang. e é a parte física, a parte material mais densa que nós podemos conceber, que é a matéria como nós conhecemos. Só que você desce mais, e aí você tem o corpo de um ser humano, que ele vai, através de todo o processo de evolução, dos minerais, dos vegetais, dos animais irracionais, até chegar no homem. E a consciência, que foi criada lá em cima, o campo da consciência, é aqui que ela vai prestar o maior serviço à criação. Por quê? Porque ela que vai, através de um germe de consciência no mineral, um germe de consciência no vegetal, um germe de consciência no animal em evolução, chega no homem, e aí sim, ali no homem está a consciência, vamos dizer assim, na sua plenitude, mas não plenitude no sentido de despertamento, mas na plenitude que ela está capaz, ela tem as potências, ela tem as sementes divinas suficientes para que conduza o homem à perfeição, porque é dentro da consciência que estão todas as leis, todas as leis morais, naturais, estão ali. Isso está no livro dos Espíritos, questão acho que é 621, nós já falamos disso. Muito bem. Qual é o ponto nosso aqui? O nosso ponto é que nos próximos vídeos a gente vai falando da bacia, mas antes de chegar lá, vamos entender um pouquinho o que acontece aqui. Ok. O ser humano vai evoluindo, e um dia ele sai da bacia. E quando ele sai da bacia, significa o quê? Que ele não está encarnado? Pode estar encarnado, pode estar no plano espiritual, na dimensão 5, que a gente tudo, esse número de dimensão não significa nada, tá, gente? É só simbólico. A gente pode falar dimensão, que isso é... Dimensão é muito confuso. Ou a gente pode falar nível. Eu resolvi chamar de dimensão, tá? Então, esse 5, pensa no nosso lar, pensa no plano espiritual, onde os seres usam um corpo físico menos denso. Lembra? A subida da circunferência é se tornar menos denso, mais fluídico. Então, quando você está na dimensão 5, você está menos denso. Mas você pode reencarnar e reencarna. Então, não é o local dos espíritos praticamente sem densidade nenhuma ou quase nenhuma. É o local dos mundos materiais ainda em outra dimensão. E aqui, quando um ser humano está encarnado, mas ele tem capacidade de vibrar na dimensão 5, significa que ele tem consciência do plano astral. O que é consciência do plano astral? Ele desenvolveu sentimentos. senão não estamos falando de emoção. A gente já falou disso em outros momentos. Então, ele desenvolveu o sentimento. Quando ele desenvolve o sentimento, ele tem a sua viagem onírica, a sua viagem do sono ou para o plano astral, ela é conduzida conscientemente e a sua volta também é consciente na maioria das vezes. Isso é um processo de evolução muito grande para o ser humano. Só indo para a dimensão 5. Não chegou em muito lugar, não. Vamos lá. E aí ele vai para a dimensão 4. O que significa a dimensão 4? A dimensão 4 é aquela dimensão do totalmente humano. Ele está desperto. O seu mental já não é o mental das emoções e dos desejos. Veja, ele desenvolveu sentimentos. Então, o seu mental é outra coisa. E ele se aproxima de quê? Ele está se aproximando de um mental puro. Ainda não é. Mas ele é um ser humano. É o fraterno. Vamos pensar em alguns exemplos? Por exemplo, um Chico, um Divaldo, uma amada Tereza, um Gandhi. Com certeza estão daqui ou até acima. São seres que se diferenciam imensamente daqueles que estão na bacia. são espíritos que já desenvolveram todo o seu potencial humano. E o que é um ser humano? É aquele que tem humanidade dentro de si. Ele respira a humanidade. Ele respira a fraternidade. Ele entende que a humanidade é uma coisa só com seres que deveriam estar buscando só um caminho, que é o da fraternidade, que é da irmandade. Então, ele já tem isso. E se você perceber, todos esses espíritos que eu citei aqui são assim. eles olham o mundo diferente da gente. Eles olham o mundo como se eles fossem responsáveis pelo mundo, pelas pessoas que às vezes eles nem conhecem. Eles sentem isso dentro deles. E eles não têm como evitar. É impossível evitar isso. Faz parte. Então, esse é um nível de limite. Aqui é um nível de limite. Vocês vão ver que é a quarta indo para a terceira. Aqui é o limite onde você vai mudar para um outro nível. Para um outro nível. E se vocês lembrarem que nós falamos lá no início do amor ama a Deus sobre todas as coisas, vocês lembram que nós colocamos bem-aventuranças. Vocês lembram das bem-aventuranças? Vai subindo, subindo. Então, se você pensar aqui nos sobreviventes quase humanos, você está no fundo da bacia. A hora que você bate a porta e que você descobre que você é um pobre de espírito e que você bate a porta e abre a porta e fala bem-aventurados pobres de espírito, então você entra, você está subindo a bacia. É isso que é importante entender na simbologia. Você sai do fundo da bacia e começa a subir. E aí você vai. E o que acontece, você já sabe. Ali você tem três bem-aventuranças que são as três bem-aventuranças do mundo material, que é dureza. É bem-aventurados os aflitos, que as aflições são imensas. Bem-aventurados os que sofrem perseguição. Bem-aventurados os... Tem mais um. Os que em cima não tem... Ah, os que sofrem injustiça. Então, essas três bem-aventuranças, elas são, junto com a bem-aventurança da aflição, são bem-aventuranças mostrando assim, olha, gente, vocês que estão aí no fundo da bacia, é muito difícil para vocês. Vocês têm que purgar muita coisa. Vocês têm que espiar muita coisa. Então, você é bem-aventurado porque você já descobriu isso e você está subindo a bacia. Quando você sai aqui da bacia, puf, deu um pulinho para cima, você já atingiu aquela bem-aventurança que ainda é daquele nível, mas não é uma bem-aventurança de sofrimento. Olha que diferença. É uma bem-aventurança de paz. São os mansos. É a última bem-aventurança do nível do amor a si, que fala bem-aventurado os mansos porque é deles a terra. Eles herdarão a terra. E nós já falamos disso, o que significa. E aí vai. E você vai aqui, até mais ou menos a quarta. Aí depois é outra coisa. Você chega no nível de humano. Como é que você chega no nível de humano? Acabei de falar. Fraterno. A preocupação com a vida dos outros, com a humanidade. Você não se contenta com você só. Você quer dar o seu coração para os outros. E o que é isso? São os misericordiosos. São os bem-aventurados misericordiosos. É o último nível. É o último nível das dimensões materiais. É um totalmente humano. Olha como vai fechando. Quando você pula para a terceira dimensão, você está com a sua consciência desperta. Você domina a matéria. Gente, o que significa uma consciência desperta? porque o que é a consciência? O que é a consciência? A consciência é uma criação divina que é a bússola. É como se fosse uma bússola para você. Mas a consciência ela fala com você. Às vezes você ouve e às vezes não. E ela tem um método de falar com você. Qual o método que a consciência tem de falar conosco que estamos no fundo da bacia? Qual é o método? O método é explorado muito pelas filosofias espiritualistas. Eles dizem assim, você tem um mundo material, você tem um mundo mental, psicológico e você tem um mundo espiritual. Eu já mostrei para vocês aqueles três mundos, as três figuras da circunferência que elas se interconectam num pedacinho aqui e um pedacinho ali. A consciência ela desperta naqueles pontos. É quando existe contraste. O que é um contraste? Contraste é o seguinte, olha, o meu dente dói, dor, me infiltrar os aflitos, perseguição, tem fome, tudo é dor. Então o contraste acontece na dor. Meu dente está doendo. Então, se meu dente não doer, eu não me preocupo com ele. Mas se meu dente doer, é um contraste. Por que é contraste? Porque o normal é o dente não doer. O normal é meu corpo não sentir dor. É estar saudável. Esse é o certo. E quando é que ele sente dor? Isso é um contraste. Ele está dizendo para você, presta atenção, tome consciência, fique esperto, foca aqui. Isso é consciência. Então, quando o corpo faz isso, é um mecanismo maravilhoso da natureza, do nosso corpo, da nossa evolução, que é o contraste, que ele diz assim, sai do seu automático e venha para a consciência. A consciência desperta, por quê? Porque tem uma dor. E a consciência está gritando, dizendo, tem uma dor, porque você precisa despertar isso aqui, você precisa ficar alerta e cuidar do seu dente, senão ele vai cair, vai estragar. Esse é um exemplo físico e serve para quase todas as doenças. Quando nós estamos falando de consciência desperta aqui, não é muito diferente. Não é muito diferente. Nós estamos falando de quê? Nós estamos falando de aflição, de dores emocionais, dores físicas, morais, que te causam o quê? Um contraste na sua vida. A sua vida que você quer é uma vida de paz, de harmonia, tranquila. E a nossa vida é assim? Não. A nossa vida é cheia de contraste. Por que era cheia de contraste, então? Porque sempre tem aflição, sempre tem dor, sempre tem isso, sempre tem... Por quê? Porque é fundo da bacia. É o que mais tem. A consciência não vai deixar você ficar ali, né? Dormindo. Ela vai te bater. E o pior, a grande maioria de nós tem dor, sofre e não desperta a consciência. E não desperta. E por quê? Né? Precisa sofrer mais, sofrer mais, sofrer mais, sofrer mais, sofrer mais. Até um dia que a pessoa fala, não, meu Deus, eu descobri que eu sou ignorante, que eu sou um pobre de espírito. Aí ele fala, então vem. Vamos sofrer juntos que eu te ajudo. E assim vai. Né? E quando você chega no nível três, aí é diferente. Por que que essa consciência já está desperta? Porque ela não precisa mais de contraste. Você já está na paz, na harmonia, não tem contraste lá. Nesse mundo dessas três dimensões assim, não tem nenhum contraste. Acabou. Ali é só harmonia, paz. Esse é o ponto. Ah, mas e depois? E depois? Ah, quem viu o vídeo lembra. Aí tem uma entrega total ao divino. Uma entrega total. E o que é uma entrega total? É a bem-aventurados pacificadores. Né? E tem lá também bem-aventurados os puros de coração. Os puros de coração verão a Deus. Se entregam a Deus. Se entregam. Olha que bonito. Se entregam a Deus. E o que acontece quando você se entrega a Deus? Ele diz pra você, vamos ao trabalho. E qual é o trabalho do espírito quando chega naquele nível? É um Cristo. É um pacificador. Bem-aventurados pacificadores. E aí ele desce pra ajudar outros mundos e vai sofrer. Contraste? Não, não é contraste. É diferente. Ele não tem mais essa necessidade. O sofrimento dele é por outra razão. É por uma missão. É por uma entrega. Ele faz aquilo com amor. Ele sofre fisicamente se vier no corpo físico. Claro que sofre. Mas não tem sofrimento moral de jeito nenhum. Então é preciso compreender esse processo de evolução e chegar aqui. de novo, onde a gente começou e aqui onde a gente está, os seres angélicos, aqueles que irão trabalhar para o pai. Isso tudo está no vídeo de uma forma simbólica, com alguns efeitos especiais lá do... como é que chama lá? De Hollywood, que eu contratei para fazer uns efeitos especiais. As imagens estão lindas. Estão lá. Então esse é o processo que a gente chama do processo da criação, passando pelo homem, subindo e chegando lá no Cristo e depois. E continua. E continua. Porque é aqui, lembra disso? E vai continuando, continuando, e a gente não sabe quando é que tem fim ou não tem fim isso. Tá bom. Ok. Antes da gente entrar aqui, porque agora o que nós vamos fazer? Nós vamos focar onde está esse círculo vermelho. nós vamos focar nos sobreviventes quase humanos. Eu vou dar uma paradinha, uma pequena paradinha. Tá. E perguntar se alguém tem dúvida, se alguém quer fazer algum comentário, se não ficou claro, a gente aproveita aqui. Se não tiver, a gente vai em frente, hein? Aproveita aí. Olá. Ô, Osvaldo, por favor. É um comentário paralelo que me ocorreu. esse círculo todo, eu imagino que ele é feito com muita dificuldade por cada espírito individual, tomando muito na cabeça com a vida e aprendendo e tomando a iniciativa de se modificar e aprendendo, enfim, ao longo de N N vindas para cá, N encarnações, e percorrendo essa coisa toda até esse nível que você falou que nem os espíritos sabem, que é aquele final lá da... Enfim, que é a perfeição. Mas o que me ocorreu é uma coisa engraçada, que tem gente que acha que esse círculo todo pode ser de alguma forma feito, isso é ficção científica, só com o cérebro, com a evolução do cérebro. E tem até um filme que trata disso, que é um filme interessante com a Scarlett Johansson, chamado Lucy, em que ela toma uma droga por acidente e o cérebro dela começa a evoluir sozinho. Ela começa a ficar mais inteligente, a saber de tudo, sobre todos os assuntos, a ter uma consciência cada vez maior e o negócio vai crescendo até que ela chega no ápice e ela se desintegra, ou seja, ela começa a... ela se integra à natureza. Só que isso tudo a partir do cérebro dela, sozinho, sem um esforço nenhum dela. Seria interessante se tivesse uma droga dessa, a gente não teria que fazer esforço nenhum, não é só tomar uma pílula e pronto. Toda a evolução acontecia por causa da pílula, mas, enfim, a realidade é que a gente tem que ter muito esforço pessoal para percorrer isso aí durante um tempo que, para a nossa consciência, é quase que um infinito isso aí. Não sei se você lembra, Osvaldo, esse filme eu gostei muito, eu gosto de ficção, mas quando ela termina, ela termina na máquina. É, ela se integra a uma máquina, não é? Uma máquina. É, uma máquina, não podia ser diferente, porque é máquina, é material, é só a parte cerebral, não tem espírito ali. Mas, deixa eu explicar uma coisa aqui nessa circunferência que às vezes passa, escapa. Quando você olha para a circunferência, quando você olha para essa circunferência e você olha, ela começa lá no alfa, né, aqui no início da jornada, e vai descendo. No que ela está fazendo todo esse processo aqui, de bilhões ou bilhões, sei lá, de não sei quanto, não tem espírito aqui, tem princípio espiritual, é diferente. Só tem espírito aqui, no sete. Aqui tem espírito. E no sete, quando começa o sete, é o Big Bang. Segundo a ciência, aqui também é simbólico. Há 13, 14 bilhões de anos atrás é que começa o sete. Antes do sete, não tem. Antes do sete, não tem. Átomos, moléculas, não tem. É diferente. Aqui é só a criação dos corpos. Eles só vão realmente funcionar a partir da subida. A partir da subida a consciência se instala aqui. O corpo espiritual se instala aqui, junto com o corpo material. A mente se instala aqui. Tudo isso aqui são ferramentas criadas para se instalar no sete. Na subida, é que cada campo desse vai sendo despertado, vai sendo trabalhado e também vai sendo deixado para trás. O que é da bacia vai ficar na bacia. Então, só para entender. Ou seja, se nós falarmos de criação de trilhões de anos, quatro trilhões, quinto trilhões, não sei, para chegar no sete e do sete para chegar no Cristo, pensa, é besteira falar de tempo, mas se quiser falar de tempo para a gente se assustar, pensa que o Cristo, segundo a doutoria espírita, ele já era governador da Terra há quatro bilhões de anos atrás, cinco bilhões de anos atrás. Então, para nós chegarmos no Cristo, faz a conta. faz a conta, ok? Só para a gente não perder o... O que é que é que é que é? O que é que é que é que é? vem para o meio. A Grace quer falar uma coisa aqui, tem que vir para o meio. Aqui, quando a gente vai falar, tem que ir para o meio, porque esse sistema ele corta as laterais. Então, então, gente, eu estava assistindo ontem os vídeos, inclusive o vídeo que eu acompanhei com a Roela, mas é incrível como a gente esquece e como é interessante, cada vez que a gente vê, a gente tem outras percepções, mas me chamou muita atenção o que tem a ver com isso tudo, não está exatamente dentro dessa esfera que a Roela colocou, mas foi uma coisa que eu falei assim, eu fiquei tão assim, encantada de uma percepção, falei, gente, eu passo a vida inteira e não tinha percebido isso, falei, vou compartilhar com meus colegas aí no curso, né? E até gostaria de saber a opinião de vocês quando fala, né? E tudo foi inspirado na questão do Buda, que ele fala sobre o caminho do meio e aquilo foi um exemplo que eu estava conversando com ela, né? Eu falei assim, o que você acha, né? Tinham dois extremos da situação, né? Ele deu a opinião dele, eu falei assim, não, é o caminho do meio, o meio segundo o Buda. E aí me veio aquele despertar, o que é esse caminho do meio? Aí eu estava conversando comigo e eu tinha uma impressão equivocada do que era o caminho do meio. Então, eu confesso a minha ignorância, né? Até gostaria de saber a opinião de vocês quando falo a minha opinião, vou dizer a minha opinião para vocês entenderem. Por exemplo, fala assim, uma questão de a pessoa não ser nem tão tão má e também não ser aquela pessoa extremamente bondosa, porque aí eu pensava assim, não, que no mundo que nós, na nossa condição, nós não conseguimos ser extremamente ruins, extremamente generosos, né? Mas podemos até ser muito ruins. Então, eu pensava, o que seria esse caminho do meio? É, não ser nem extremamente ruim, nem também não conseguimos ser extremamente bom, mas isso me incomodava muito, porque não ser extremamente ruim, e tudo bem ser uma pessoa totalmente comprometida no seu caráter, na sua bondade, né? Então, isso para mim satisfazia, mas quando eu pensava nessa questão de você ser, tipo, meio mal e meio bom, aí isso me incomodava, que eu falava assim, não pode a gente querer ser meio bom, a gente tem que procurar ser bom, né? Sempre ter essa visão. Então, esse caminho, isso para mim me incomodava, essa questão, o que era esse caminho do meio? Ser meio ruim, meio honesto, meio desonesto? Então, você não pode ser meio desonesto, né? Você tem que ser honesto, não pode ter, quando se coloca entre honesta e desonestidade, eu não sou tão desonesta, mas também não sou honesta, aí você até se não ser 100% desonesto, tudo bem, mas ser mais ou menos honesto, aí isso me incomodava, aí veio a lucidez, do que que é esse caminho do meio, esse caminho do meio que Buda falava, não é essa questão de ser meio bom ou meio ruim, ser meio honesto, meio desonesto, não, é um caminho que está fora desses extremos, então é uma terceira, vamos dizer, usando a palavra da moda, uma terceira via, então, eu, para mim, foi uma surpresa, assim, interessante que você vê, eu sempre, eu tinha conflitos de pensar nessa questão do caminho do meio, então eu sei o que vocês pensam quando vocês falam sobre esse caminho do meio, né? Para pensar, porque eu tinha uma ideia equivocada nesse caminho do meio, é tipo, não ser tão rígida, mas também não liberar muito em relação aos filhos, mas não é, e o caminho do meio que é colocado de um ser desperto, uma pessoa que está desperta, consciente, não é esse ser um pouquinho bom e um pouquinho ruim, não, que não cabe para uma pessoa que está desperta ser um pouquinho ruim, então, tem uma outra opção, esse caminho do meio, é como se fosse um triângulo, né? Está aqui, os dois opostos, e o caminho do meio está aqui, na outra extremidade do triângulo. Então, fica para vocês pensarem, que eu também depois gostaria de saber o que vocês pensam, pensam sobre esse caminho do meio, que eu tinha uma ideia bem equivocada, e achei muito legal eu ter essa lucidez, depois de tantos anos na vida, de tanto ouvir falar sobre o caminho do meio, e agora eu estou tendo uma noção mais real do que vem a ser esse caminho do meio. Fica aí para vocês também pensar. Bom, eu coloquei a circunferência, e eu queria fazer o que eu fiz aí com vocês, dando uma rápida, para a gente não partir para frente ficando com dúvida, e acho que foi bom o que o Osvaldo falou, e a gente mostrou que essa circunferência é um símbolo de algo de eternidade, não é algo de uma vida ou de dez vidas, é uma coisa de eternidade, porque depois a circunferência começa a se enoidar, ou seja, eternamente um Cristo vai trabalhar, vai ajudar, e nós vamos chegar lá e vamos fazer também, isso não para, isso não para. Ok, é interessante, a Grace colocou uma coisa que tem mais a ver com o vídeo das virtudes, que também eu passei para vocês, mas que nós vamos agora trabalhar nele no ano que vem, porque vamos falar das emoções, vamos falar do pensamento, e vai entrar a questão dos vícios e das virtudes, mas se alguém tiver curiosidade do triângulo que ela falou, vai lá no vício, vai no vídeo dos vícios e a virtude, acho que são três ou quatro vídeos, e tem a parte que a gente fala da, 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 vídeo um e vídeo dois que a gente fala do Buda, fala do caminho reto, do caminho do meio, e a gente mostra que a gente fala assim, ah, egoísmo é altruísmo, não, altruísmo não é contrário de egoísmo, contrário de egoísmo é outra coisa, o altruísmo está numa linha de cima, então você tem o egoísta e tem aquela pessoa que é muito, é pródica no sentido de que não tem controle de nada, então vocês vão ver que os vícios, eles são contrários a outros vícios, não pode ser contrário a uma virtude, estar no nível acima, só para elucidar, vamos um pouco mais? Esse, essa circunferência é mais ou menos igual àquela escala que tem no livro dos espíritos, tem, é, os, aqueles que estão ainda muito atrasados até chegar no nível do Espírito do Skol, assim, não é? Então, Oscar, a circunferência é um símbolo, né, que representa... Vai passando vários processos, até chegar a um nível, assim, superior, né? Sim, mas pensa nessa, pensa no que eu acabei de falar, pensa... Aquela escala que tem no livro dos espíritos. Eu sei, eu entendi, mas não é aquilo exatamente, é isso que eu quero explicar. A gente cria símbolo para muita coisa, esse símbolo da circunferência, se você pegar da dimensão 7 subindo, subindo, você pode falar, é, aqui são as escalas espirituais, você pode até falar isso, mas não tive a preocupação de fazer dessa forma, mas quando você desce a circunferência, não é isso, é a criação. Então, assim, é um símbolo, é um símbolo para a gente entender que existe um Deus que criou e os corpos e os campos que ele criou chegou aqui no nosso mundo, né, físico, e depois a gente que é responsável por subir. Ele criou e falou, agora você se vire para subir essa circunferência aí, tá? Vamos um pouquinho mais aqui, vai, vamos lá, que a gente vai entrar no vídeo 2. Quem viu o vídeo 2 vai ficar também fácil, tá? Deixa eu pegar aqui. Então, nós vamos focar agora, daqui até o final do ano, nessa parte do marronzinho aqui, tá? Então, começa como? Para a gente entender, porque o vídeo 2, ele fala do instinto a razão. O que que tem ali? Ali tem um histórico, tem um histórico, que a gente não vai gastar muito tempo aqui, porque tá lá, de uma forma de filme, pra entender bem. O que que é do instinto a razão? Ora, nós estamos aqui sobreviventes quase humanos, quando a gente começou nessa trajetória aqui como ser humano, nós começamos lá no Australopithecus, no Edetal, no Mobiles, e blá, 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 e o Sapes, e aí vai. Nós estamos falando que o início é instintivo, é instinto, não tinha razão no sentido desenvolvida. Você tinha um ser racional e a razão como um germe em aprendizado. A consciência não tinha se pontuado no sentido de direcionar. O ser era quase um animal. Era quase um animal irracional, e aí você vai vê-la no filme, parecia um macaco, com pelo, o Australopithecus, ele só matava e comia comida crua por muitos milhares de anos. Depois você vai ver que ele descobre o fogo, aí ele começa a cozinhar a carne, aí a proteína, a carne cozida, a proteína vai ter uma dimensão diferente, o cérebro vai crescer, aquela coisa toda que a gente aprende na escola, e aí vocês vão ver que ali é todo um processo instintivo, e o processo instintivo não é só do animal, ele já vem desde os reinos iniciais, do mineral, do vegetal, dos procariontes, aí depois a eucaria, tudo instinto. E vai desenvolvendo, vai desenvolvendo. Chegou no animal irracional, o desenvolvimento é muito grande, porque o animal irracional, diferente do vegetal e tudo mais, ele tem um processo de locomoção, isso muda tudo, de locomoção. ele segrega aquilo que ele come, aquilo que ele não come, ele caça, ele se defende, ele desenvolve tática, estratégia. Então é um monte de instinto, é um monte de aprendizado que existe, inclusive processos emocionais, de raiva, até de tristeza, não no mesmo nível que a gente, mas em um nível diferente, começa a lhe brotar o quê? A emoção, que nós não vamos falar agora, senão eu vou entrar nisso aqui, então tá bom, então aí, instinto a razão, quando a gente fala de, vamos pontuar aqui um marco, australopitecos, um milhão e meio, dois milhões, dois milhões e meio, três milhões, tem cada data aí, de anos atrás, isso não importa a data, o que importa é que tem um ser, que é o primórdio, que mais parece com o humano, porque ele andava, ele era bípte já, andava meio cambaleano, mas era um bípte, que é o australopitecos, na África, depois vai aparecer nos outros, o pitecantopos eréctos, depois o almabilis, blá, 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 chegou, aí você chega no neandertal, chega no sapiens, o que eram esses seres? Esses seres caçavam e comiam, caçavam e comiam, procriavam, caçavam, comiam e procriavam, mas isso, todos os animais fazem isso, então, e a razão? Não, tinha razão, era um ser racional, mas não tinha razão, não funcionava, funcionava como um animal, baseado no quê? nos hábitos e nos instintos, e aí a vida vai batendo naquele ser, onde ele precisa aprender a se defender, então, inicialmente, ele corre pra dentro das cavernas, ele percebe que a caverna é um lugar bom pra ele morar, então, ele vai pras cavernas, vai com um grupo familiar, e ali ele acha que é bem seguro, mas depois descobre que não é nada, porque se um animal grande entra na caverna, ele não tem saída, acabou, mata todo mundo, aí ele fala, não, então nós temos que sair da caverna, aí ele sai, começa a fazer as primeiras tribos, bem de caçador e coletor ainda, mais as famílias se reunindo, e ali vai, vai desenvolvendo, vai desenvolvendo, isso tudo está lá no vídeo, acho que é o 2, e a gente não precisa contar essa história toda aqui, onde a gente quer chegar? No começo das ferramentas, que nos mostram o que é que nós temos que fazer as coisas que nós temos que fazer na nossa vida, mas que são muito básicas, são muito básicas ainda, para a gente começar o nosso processo de transformação, a gente tem que ter uma consciência aqui, porque se a gente não tiver isso claro, a gente vai patinar, que nível espiritual nós somos? Sobreviventes quase humanos, nós não somos espírito de luz, nós não somos um Chico, nós não somos um Divaldo, que ainda está aqui, no humano lá em cima, nós não somos, nós não somos pessoas que estão totalmente preocupadas com o mundo, não somos também, tem alguns aí no mundo, mas muito poucos, então nós somos pessoas que vivem em função de nós, quando a gente vive, em função de nós, do nosso interesse, fazendo as coisas para nós, às vezes para a nossa família, e se muito, 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 muito esforço a gente faz, a gente já tenta ajudar alguém de um jeito ou de outro, dar um tempo da nossa vida para alguém que não seja do nosso convívio, algo que a gente possa fazer pelos outros, mas isso é muito pouco, essa é uma maneira de viver, e a gente está lutando para quê? A gente está batendo a porta e falando, a gente quer entrar, então a gente está aqui, no sobrevivente quase humano, pensando assim, temos que subir, temos que subir a bacia, mas para a gente fazer isso, existem coisas básicas, é claro que a gente vai ajudar uma pessoa, a gente tem pena de alguém, a gente fica com piedade, a gente dá o dinheiro, a gente dá uma roupa, dá uma calça, dá o sequeiro, dá o tempo, tudo isso a gente faz, mas isso são ensaios, ensaios, e a gente tem que ter cuidado com isso, com que sentido? Quando a gente pensa que fazendo essas coisas, que são ensaios, nós já somos melhores, espera, mas essas coisas que nós estamos fazendo são coisas exteriores, são coisas exteriores, que é importante, mas não é o principal, o que é interior é que vai contar para a subida da bacia, como assim? Ué, o que é que você faz com você, como um espírito, se posicionando perante a vida, perante o mundo em que você vive, perante a sua comunidade, perante a sua compreensão da vida, perante ao seu crescimento espiritual, perante a como você escolhe as coisas que chegam para você na vida, qual o nível de interesse pessoal que você tem em tudo que você faz, você está querendo sempre juntar para você, então são mil coisas que nós temos que aprender, compreender, e aí nós vamos usar algumas pequenas ferramentas, e a gente começa, a gente começa aqui, o que é isso aqui? Isso aqui é o seguinte, existe uma coisa chamada teoria do conhecimento, de Platão, então há quatrocentos antes de Cristo, então bem antes de Cristo, Platão falava de uma teoria do conhecimento, e também Platão falava da caverna, e eu já falei dessa caverna muitas vezes com vocês, o que nós estamos fazendo aqui para a gente compreender um pouco a nossa vida, e compreender onde nós estamos, porque gente, se a gente está falando do capítulo 12, que fala de crescimento, de autoconhecimento, de buscar ser melhor, de bater na porta, e bem-aventurado, se nós estamos falando disso tudo, se eu não tiver a mínima noção de onde eu estou, é complicado, é complicado, Oswaldo trouxe uma informação aqui importante, qual é a informação que ele trouxe? Falou assim, as pessoas acham, as pessoas acham, que tudo isso aqui é cérebro, esses dias eu estava lendo um livro, vendo uma apresentação de um livro, do Damasio, que ele tem um livro que ele escreveu, o maior erro de Descartes, e ele vai contestando Descartes, é muito boa a contestação dele, mas ele é materialista, e é interessante, mas ele acaba caindo do cavalo também, porque quem é espiritualista, olha aquilo, quem é recarnecedor, ele fala, mas aqui também falhou, falhou em um monte de coisa, então assim, nós, se não tivermos a compreensão de realmente onde nós estamos, nós podemos correr esse grande risco de achar, ah, quando eu morrer, eu acho que eu vou para o céu, porque eu já fiz umas coisas boas, eu não faço muito mal, eu acho que sim, e tem muita gente no mundo, eu diria até a maioria que acha que é assim, e a gente está aqui para dizer, não é, e nós somos espíritas, não é, por isso a gente precisa entender, então essa fotografia que é tão simples aqui, nos dá uma dimensão incrível da vida, nos dá uma dimensão incrível de onde nós estamos, para onde nós temos que ir, e o que é que nós temos que fazer, o que é que nós temos que fazer, então nós temos aqui três coisas, a teoria do conhecimento de Platão e a caverna, mas, toda vez, eu falo assim, toda vez que você vai estudar alguma teoria, alguma teoria, alguma coisa, que está relacionada, uma prática, uma teoria, que está relacionada, a seu crescimento espiritual, ao seu autoconhecimento, a sua busca interior, a tudo isso, desenvolvimento humano, você tem sempre que fazer um link, desse material, com alguma coisa, que seja muito verdadeiro para você, que você confie demais, e aqui nós escolhemos Jesus, eu confio demais, e quando eu olho para o Evangelho, tem muita coisa maravilhosa, eu acabei de falar das bem-aventuranças, para vocês na aula passada, mas o Evangelho tem muitas coisas lindas, tem chaves importantes, mas ele tem a chave mais importante, que resume tudo, 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 e que o próprio Jesus falou isso, resume tudo, que é a lei maior, e a gente vem falando dela direto, amar a Deus, ao próximo e a si mesmo, então quando a gente olha para a caverna de Platão, e uma coisa que eu digo para vocês, quem estuda filosofia, e uma professora muito boa que eu conheço, ela diz assim, olha gente, Platão tem tanta coisa maravilhosa, mas se eu disser para vocês, que quase tudo que Platão falou, se resumir na caverna dele, já está bom demais, uma coisa tão simples, mas é muito profundo, então quando a gente fala, da teoria do Platão e da caverna, linka essas duas coisas, depois linka isso com a lei maior de Jesus, e vê que tem uma relação, aí você fala, nossa, isso aqui faz sentido, isso aqui é importante para a minha vida, isso aqui me dá uma posição, me dá uma foto de onde eu estou, e diz para onde eu vou, e o que eu tenho que fazer, ah, essa é a pura verdade, não, não é isso, esta é uma ferramenta, deve ter outras, mas essa está linkada, um filósofo que é considerado, pela filosofia espiritualista, como um avatar, acima de todos os outros, e está relacionado com Jesus, que nós reconhecemos, e já sabemos, do quanto é o nível desse Espírito, quando eu relaciono as duas coisas, e vejo que elas fazem sentido, eu posso falar assim, isso aqui é uma boa ferramenta, para mim trabalhar com a minha perfeição moral, e é disso que nós vamos começar a falar, e nós vamos gastar nosso tempo com isso, nós vamos dar uma passada muito rápida, aqui hoje, bem por cima, porque depois nós vamos detalhar isso, no detalhe, então o que é isso? Teoria do conhecimento, a caverna de Platão, ele fala de uma coisa simples, ele fala assim, olha, é da ignorância para a sabedoria, esse é o ponto, o ser, vive na ignorância, e ele tem que ir para a sabedoria, mas para isso acontecer, tem etapas, tem fases, então olha para essa fotografia, que vocês estão vendo aí, vocês vão ver que de um lado, está escrito ignorância, e uma certa sabedoria, esse é o sentido, logo no começo esquerdo, tem lá dentro da caverna, então você vai ter dentro da caverna, você vai ver que ele é dividido em duas partes, aí tem uma coluna rosa, no meio aqui, depois de uma coluna rosa maior, que divide dentro da caverna, e do outro lado, fora da caverna, então só para a gente entender aqui, para não se perder aqui no visual, então, dentro da caverna, e fora da caverna, o que é dentro da caverna, e o que é fora da caverna, em linhas gerais, dentro da caverna, é o mundo das ilusões, das aparências, é o mundo sensível, ou seja, dos sentidos, isso é estar dentro da caverna, e fora da caverna, é o mundo da realidade, é o mundo inteligível, inteligível, é o mundo verdadeiro, muito bem, é o mundo da inteligência, o que Platão falou na época dele, é que as pessoas estão dentro da caverna, e o que nós falamos hoje, quando a gente fala que a gente está no fundo da bacia, é que a gente está dentro da caverna ainda, ainda, porque não é a tecnologia, não é a intelectualidade, também é um pouco importante, mas não é, não é a tecnologia, não é tudo isso que nós estamos vendo no mundo, é o ser, é a essência do ser, a essência do ser, nós vamos vê-la no vídeo 2, é no vídeo 2, é no vídeo 2, que mudou muito pouco, lá a gente conta a história do Austro-Hepitex, vai para Roma, vem para as guerras, vem para a explosão nuclear, a gente vai mostrando, que o ser, ele quer dominar, ele é egoísta, ele é orgulhoso, ele é violento, aí a gente fala assim, eu não sou assim não, eu não sei, situação que a gente foi colocado, e testado, que a gente provou que a gente é manso, que é da paz, não sei, não é, no geral, o ser, ele é dominador, ele quer dominar, ele quer mandar, ele quer ser o maior, ele é orgulhoso, ele é egoísta, e ele só tem interesse pessoal, e o mundo, o retrato do mundo é esse, quando a gente olha para o mundo, você vê o desbalanço que existe, só materialmente falando, o desbalanço que existe, material, e o desbalanço material, é reflexo de espíritos, que não compreenderam, a fraternidade, pronto, tudo fácil de compreender, não tem nada complicado, então vamos lá, dentro da caverna, mundo das ilusões, e dentro da caverna, tem dois blocos, vocês estão vendo aí, dois bloquinhos, esse rosinha, são as barreiras, é o que vai ter que ser feito, dentro da caverna, tem o fundo da caverna, o fundo da caverna, e dentro da caverna, já, num nível um pouquinho melhor, preparando para querer sair, pronto, então, dentro da caverna, o fundo da caverna, são as pessoas, que vivem em função dos sentidos, das suposições, e das opiniões, e emoções, claro, se está falando de sentido aqui, está falando de sentidos emocionais, as emoções são mais fortes, os pensamentos atravessados, que se misturam com as emoções, uma coisa puxa a outra, o pensamento puxa a emoção, a emoção puxa o pensamento, e assim vai, e essa pessoa vive em suposição, ele supõe as coisas, ele imagina as coisas, então tá, e ele dá opinião, opinião vulgar, no sentido de que a opinião, é em geral, sem fundamentação, ele precisa falar, todo mundo está falando, eu vou falar também, ah, eles estão falando uma coisa, se eu ver o que eu posso falar aqui, então existem alguns exemplos, muito interessante do Sadi Guru, ele fala assim, que as pessoas hoje querem informação, só isso, então ele fala assim, o cara vai numa festa, todo mundo conversando lá, bebendo, todo mundo, ele quer ser popular, de repente ele fala uma coisa, que não tem nada a ver com nada, olha, o cometa não sei o que, vai passar na onde, número tal, tal, todo mundo olha para ele assim, nossa, pronto, ele ganhou atenção, isso é a nossa rede social, não é? As nossas redes sociais são isso, são as aparências, são as aparências, e hoje eu estava vendo um vídeo sobre isso, sobre isso, e falando que daqui a um tempo vai se criar uma condição, onde as pessoas, não tem que se preocupar mais com a sua condição real, ela vai ter uma condição na rede social, que mostra um outro mundo, que ela vive num outro mundo, e as pessoas vão ficar felizes com isso, eu me assustei, ele falou, isso vai acontecer, olha para onde está indo as coisas, ainda bem que a regeneração vem aí, bom, vamos lá, opinião vulgar, é quando você dá opinião sobre as coisas, se você não sabe muito bem, você ouviu, você leu aqui, você não procurou saber se aquilo é verdadeiro, mas você dá opinião, você quer falar, porque é bom falar, porque você fala, as pessoas acham que você sabe, e esse é com todo mundo, todos nós fazemos isso, todos nós fazemos isso, vivemos em função das paixões, das emoções, dos prazeres, sentidos, e das suposições, esse é o fundo da caverna, e em geral, quem vive no fundo da caverna, na caverna de Platão, é aqueles que não querem sair de lá, e o dia que alguém sai, isso está na história, e descobre que o mundo é completamente diferente daquilo ali, que aquilo ali é sombra, é só ilusão, e volta, ele é sacrificado, e é assim que é, a gente não gosta das pessoas, que a gente está falando, alguém vem e fala, não, não é assim gente, é assim, a gente fica assim, tosse o nariz, então, é orgulho, e egoísmo, e a gente precisa sair daí, precisa sair daí, e o que está relacionado à lei de amor? Porque tem que relacionar tudo, então, peguei, a teoria do conhecimento, que nós estamos na ignorância, a caverna de Platão, estamos no fundo da caverna, e na lei de amor, onde nós estamos? Na sobrevivência, a sobrevivência é uma faceta do amor? É, é muito densificado, muito densificado, mas nós estamos fora da lei, do amor a si mesmo, e aí, como nós já falamos muito disso, fica fácil entender, enquanto nós estamos no fundo da caverna, nós estamos nas ilusões, achando que ter as coisas, que ter um monte de gente que a gente pode falar, os amigos, a gente nem sabe ser amigo, porque todo esse movimento da vida, é o movimento da caverna, a gente não tem como viver sem isso? Não, mas a gente um dia, um dia, a gente tem que pensar que tem que ter uma coisa maior, na nossa vida, e essa coisa maior é sair da caverna, mas sair da caverna, não dá, você tem que ter um passo primeiro, tem um passo antes de sair da caverna, e que passo é esse? Nós já falamos, é começar a aprender a amar a si mesmo, amar a si mesmo, lá na aula passada, nós explicamos tudo que está relacionado com isso, as bem-aventuranças, as dores, as aflições, o contraste da consciência que nós falamos aqui, qual é a maior barreira? A maior barreira que nós temos que quebrar para sair do fundo da caverna e para o outro lado, dentro da caverna, existe uma barreira, é uma coisa chamada senso crítico, é a barreira da ignorância, e o recurso é o senso crítico, então já identificamos, tem uma barreira que é a ignorância, claro, quem está do lado, do fundo da caverna é a ignorante, nós todos, como é que eu quebro isso? Eu tenho que desenvolver uma coisa chamada senso crítico, pulamos para fora da caverna, desculpa, pulamos para o outro lado da caverna, chegamos no mundo que não é mais só dos sentidos, é o mundo do processo mental, ah, que bom, não é bom não, ainda não é bom não, é melhor, mas não é bom não, e as opiniões não são mais opiniões vulgares, é uma reta opinião, opa, que beleza, já ouvi ele falar reto caminho, opa, chegamos no Buda, não, não é isso aqui não, reta opinião significa que a sua opinião, ela tem um fundamento, quando você fala, olha, eu olhei aqui, está escrito aqui, tem um fato aqui, não é mais uma opinião vulgar, oi? Deu um Google, pesquisou? É, não, não, cuidado, a Flora deu um Google, cuidado com isso, ali tem um monte de opinião vulgar, mas tudo bem, vai e faz uma pesquisa, tira uma conclusão, e convicções, então não é só supor, você tem uma convicção, você está baseado em alguma coisa, esse é o mundo da intelectualidade, é o mundo intelectual, onde as pessoas buscam informação, buscam saber, é o que nós estamos fazendo aqui, nós estamos tentando criar uma condição, da gente sair do fundo e vir para cá, criando uma intelectualidade, um conhecimento, que nos ajude a crescer, a aprender, sobre a vida e sobre nós mesmos, ok, vamos para o outro lado da caverna, e agora? bom, agora, nós vamos para um nível diferente, agora nós vamos começar a ver luz, porque você já saiu da caverna, você vai pular, a barreira é maior, a barreira é grande, como é que você sai da caverna completamente? Porque lá fora da caverna, o primeiro nível é o nível de conhecimento, o que é conhecimento? Ah, conhecimento é a gente aprender, não, conhecimento é uma coisa muito mais profunda, quem conhece sobre alguma coisa, Deus estudou, aprendeu, executou, fez, aquilo está impregnado na pessoa, aquilo é da alma, do espírito, ele não perde mais aquilo, né, e o processo não é mais um processo de sentidos, nem processo mental, é um processo de domínio, ele domina aquilo, e não tem mais suposição, nem convicções, ele tem entendimento profundo daquilo, e aí, para você chegar nesse nível, tem uma barreira, qual é a barreira? a vaidade. Qual é o recurso? Desenvolver a humildade, né, eu vou lembrar da Helena Petrovna Blavatsky, no livro, como é que é o nome daquele livro que a gente tem aqui em casa? A Voz do Silêncio, isso, A Voz do Silêncio, ela fala dos três quartos, ou três salas, ou três não sei o que, que é a evolução, o primeiro é a ignorância, está ali, a ignorância, o segundo é da instrução, e aí ela fala, na instrução, que é a intelectualidade, cuidado, você vai tomar uma taça, e você pode ficar preso ali, você não vai para a sabedoria, por quê? Porque a taça que você vai beber, tem uma cobra chamada vaidade, que vai te morder, aí você não sai mais, é exatamente isso aqui, aqui nós já estamos falando de uma virtude, aqui atrás também já estamos falando de virtude, desenvolver discernimento, sensocrítico é a virtude, tudo bem, é a virtude que vai te dar um impulso, mas a virtude que precisa aqui, é uma virtude diferente, é uma virtude espiritual, a humildade não é uma virtude, e nos vídeos de virtude eu falo a diferença, o que são virtudes neutras, e o que são virtudes de crescimento espiritual, então a humildade é uma virtude de crescimento espiritual, então aqui você começa a entrar num movimento, que não é só materialista, você, com o nível de conhecimento, você não pode ser uma pessoa materialista, você tem que ter um nível espiritual envolvido aí, ok, está fora da caverna, você quer crescer, você quer ir mais, você quer sair só porque você quer evoluir, a príncia está falando de um processo espiritual muito forte, aí existe uma barreira, que ela é quebrada lá, no nível, naquela circunferência, acho que só lá no 3, você quebra ela, nem quando você se torna totalmente humano, você não quebra, só quebra quando você sai no nível acima, quando você domina totalmente a matéria, isso é no nível 3, me parece, ou 2, que é o interesse pessoal, você precisa vencer o interesse pessoal para você ter sabedoria, está além do humano, está escrito ali, agora que eu vi, não é mais sentido, não é processo mental, não é domínio, é causa, você sabe das causas das coisas, não só da coisa em si, das causas, e você começa a ser um co-criador, você começa a ser um co-criador, essa tabela vai até aqui, mas na verdade não é, ela vai mais, quando você fala daquela circunferência, ela extrapola isso, mas como eu tinha que casar, teoria do conhecimento e Platão, então eu fui até aqui, e o amor a si está ali, o amor ao próximo está ali, e o amor a Deus está ali, ele se estende um pouco mais, eu não vou seguir mais, porque a gente vai falar agora, depois de uma coisa muito interessante aqui, que é isso aqui, nós vamos até aqui, eu vou fechar, eu vou fechar, para a gente gastar uns minutinhos aqui, ok gente, vamos falar um pouco aí, dúvida, sugestão, qualquer coisa, comentários, Frederico levantou a mão, pode abrir o microfone. Não, eu só gostaria de fazer um comentário, eu acho que a gente às vezes tem umas dificuldades de assimilação, de todo esse processo da criação, e todo esse processo da circunferência, porque às vezes a gente não consegue pensar de maneira atemporal, a gente quando está encarnado, a gente fica com essa noção restrita de tempo, dentro de uma vida só, então a gente não consegue às vezes raciocinar dessa maneira, de atemporalidade, da imensidão que é essa circunferência, e eu estive no centro sábado, e eu lembro da frase da palestrante, o que é, uns 100 anos, seria praticamente quase um relâmpago, se comparado à eternidade, então a gente, eu acho que esse processo de assimilação de todo esse conhecimento, a gente vai ter que aprender, a gente tem que aprender a ficar mais tranquilo, e entrar para essa famosa estrada, quer dizer, da humildade, quanto mais a gente tenta, se dedica a conhecimento, a gente vai entender que a gente não sabe nada mesmo, é só isso. Eu queria colocar uma coisa interessante, eu vi pela segunda vez um filme, é um desenho da Disney, da Pixar, se chama Alma, Sou, quem não viu deveria ver, e em cima do que você está falando aí, pensa que a vida é uma coisa muito gostosa, é uma coisa que você gosta demais, sei lá, eu gosto de doce, então, um doce muito gostoso, e você fica pensando nele, e depois você fica pensando na consequência de comer ele, você não come, mas a vida é comer o doce, você não vive a vida, então, a vida independe de tempo, não importa, é atemporal, a vida é atemporal, a vida é atemporal, porque a gente não morre, é eterno, o negócio vai, então, usufruir da vida, que momento que você está, que é o que você tem, não tem nada além disso, aprender a usufruir o máximo que você pode, da vida, no momento que você está, observar, sabe, respirar, sorrir, falar, todas as coisas que a vida proporciona a nós, aprender, quando a gente faz isso, esse aspecto da eternidade, ele é, é, é algo comum, fica comum, porque as preocupações do desencarnar, e de novo, isso acaba, isso desaparece da nossa, da nossa frente, porque é, é uma eternidade, e o eterno está aqui, é o presente, o presente é a eternidade, é o quanto você pode usufruir da vida, quantas coisas boas a vida nos dá, é, e as boas inclui, inclui, inclui as aflições, inclui tudo isso, porque isso é, é uma maneira da vida despertar a nossa consciência, acabamos de falar disso, e quando você aprende a viver, quem puder ver esse da Pixar, esse, o título é Soul, né, é alma em inglês, né, S-O-U-L, é muito bonito, porque ele fala de missão, missão, depois ele descobre, não tem missão, a missão era viver a vida, e eu não fiz isso, eu fiquei preocupado demais em fazer alguma coisa, eu não precisava ficar preocupado, a vida estava passando na minha frente, e é assim que às vezes acontece conosco, a vida vai passando, e a gente está preocupado em algo que eu vou fazer, ou que eu não tenho que fazer, ou que eu deveria fazer, né, que eu tenho que fazer, não, a vida está passando, vamos juntos, vamos viver ali, vamos aprender, vamos, sabe, vamos fluir, ok, alguém mais? Bom, deixa eu ver se tem mais alguém aqui, tem aqui, ninguém mais com a mãozinha levantada, então eu vou fazer o seguinte, a gente não vai seguir mais em frente, já estamos gravando aqui, 1 e 29, você quer falar alguma coisa? Não? Não, vamos encerrar, e eu vou mandar para vocês, então, a questão que nós discutimos, a questão que nós discutimos, isso, a questão que nós discutimos, é, sobre as duas aulas extras, eu vou mandar para vocês, e, a gente vai seguindo, o vídeo, precisa ser visto o vídeo 2, e o 3, é, principalmente o 2 e 3, que a gente vai fechar na aula que vem, depois vamos ter o vídeo 4, 5 para depois, Carol, quer falar alguma coisa, Carol? Não? Ah, já sei, você abriu o microfone, abriu aí, para você fazer a prece, eu já sei, tudo bem, a gente combinou, né? Gente, vamos fazer a nossa prece, então? Carol, ajuda a gente aí, vai querida. Pode deixar. Então, convidamos a todos, a nossa prece de encerramento, vamos fechar os nossos olhos, vamos manter essa vibração que nós estamos sentindo agora, nesse momento, vamos levar essa vibração, mantê-la em nossos lares, para podermos dormir com mais tranquilidade, com mais serenidade, para que possamos trabalhar no plano espiritual durante nosso sono, ajudando a nós mesmos, ajudando aos nossos irmãos mais necessitados, aprendendo, buscando. Senhor, agradecemos novamente por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em teu nome, para o estudo da doutrina, para o estudo do Evangelho de Jesus. Que possamos sair daqui um pouquinho melhores do que quando entramos, buscando sempre nosso aperfeiçoamento moral, espiritual, intelectual. Somos muito gratos por essa oportunidade, e que possamos irradiar energias positivas aos nossos irmãos encarnados e desencarnados, em especial àqueles que estão em maior situação de sofrimento. Que teu amor, que teu amparo, que a tua misericórdia possa chegar a todos. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite, gente. Boa semana a todos. Boa noite, pessoal. Boa semana. Eu ainda não desisti de nossa aula presencial, não. Vamos ter, vamos ter. Vai ter mais duas horas, não vai ter uma aula presencial. Não desisti não, viu, gente? Vai escolher um dia para fazer uma aula presencial, tá? Gente, que Deus abençoe vocês. Muita luz. Muita paz para todos. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Estamos saindo aqui. Tchau. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Boa semana. Oswaldo? Está indo.